Em 25 de janeiro de 1932, a cidade de São Paulo comemorava 378 anos de sua fundação. Desde o golpe de Estado ocorrido em outubro de 1930, o Brasil vivia sob a tutela de um regime de exceção, uma ditadura sob a liderança de Getúlio Vargas. As casas legislativas, em todos os níveis, encontravam-se fechadas. A promessa de eleição e uma nova constituinte só ficavam no discurso. A Constituição vigente de 1891, a primeira da República, fora rasgada pelo intitulado Governo Provisório, sendo o país tutelado através de decretos, normas autocráticas, sem o devido rito legal. Aproveitando o aniversário de São Paulo, no centro da capital paulista, na Praça da Sé, como a catedral ainda em construção, 200 mil pessoas, segundo a Folha de Amanhã, 50 mil se espremiam naquela gigantesca multidão, chuvosa tarde de segunda-feira. Não faltaram os guarda-chuvas, ternos e os inseparáveis chapéus, tipo o Panamá. Muitas senhoras e moças presentes. O voto feminino ainda era um sonho. Operários, comerciantes, todos debaixo do mesmo aguaceiro. Parecia que a cidade inteira estava presente naquele limitado espaço. Nem a chuva torrencial, que caiu durante todo aquele dia, afastou aquela massa cívica que se decidira pela legalidade. O comício fora convocado pela Liga Paulista Proconstituinte, apoiado por quase uma centena de associações, representante de todas as classes. Com esse enredo, os manifestantes exigiam uma nova Constituição para o país, substituindo a discricionariedade reinante da ditadura por um regime que se baseasse na Constituição. Nas casas do Triângulo, o que hoje corresponde ao centro velho da capital, bandeiras de São Paulo e do Brasil. Nas repartições públicas, apenas a bandeira brasileira se destacava. A maior parte do comércio não funcionou naquele dia. Grandes cartazes, com as seguintes frases de efeito. Justiça e dignidade. Constituição e ordem. São Paulo Unido existe a Constituição. Hoje, como no passado, paulistas avante. Deixemos as lutas intestinais. Tudo por São Paulo. São Paulo aos paulistas. Viva o Brasil. E São Paulo, São Paulo, São Paulo. E por aí vai. Por volta das 15 horas, Tácito de Almeida, da LDP, Liga da Defesa Paulista, com o microfone, do alto das escadarias da Catedral, com os brados, por São Paulo Livre, e tudo por São Paulo, despertou a multidão, iniciando o comício. As pessoas aplaudiram. O microfone foi passado ao primeiro orador, doutor Almeida Júnior, da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. A Sociedade de Medicina e Cirurgia une a sua voz, a grande voz do povo de São Paulo. São Paulo nasceu com um sinal feliz. Nasceu com a escola, que a dois passos daqui, as mãos benditas do padre Manuel da Nóbrega abençoaram. O segundo a discursar, com o velo do Instituto da Ordem dos Advogados de São Paulo, disse, corações de bronze, titãs paulistas, que o destino cometeu a obra da construção de nossa nacionalidade. Nos dois discursos, entre praumas e vivas, a população respondia a cada oração. Tudo pelo Brasil e tudo por São Paulo. E a chuva pesada continuava. Os guarda-chuvas colhiam entre seis e oito pessoas. Agora, a vez do representante do Instituto de Engenharia, Ranulfo Pinheiro Lima. Paulistas, Patrícios, amigos de São Paulo, estrangeiros identificados com a terra generosa de Piratinga. Taro Ribeiro, o filho, representando os acadêmicos do Largo do São Francisco. Façamos um voto. Tudo por São Paulo. Entregue em mãos paulistas. A época era interventor federal, representante de Vargas, no Estado. o coronel Maruel Rebello, carioca de nascimento. Logo após o discurso do acadêmico, a população, em coro, gritou por São Paulo livre. Mais um discurso, agora, de Romeu de Andrade, Lourenção, da Liga Paulista, pró-constitucionalista. filhos infelizes, de uma terra conquistada. Por fim, o último orador na Praça da Sé, o poeta Guilherme de Almeida. As sombras dessas bandeiras, quatro séculos vos contemplam. passando das dezesseis horas, a multidão se moveu, lentamente, em passeata, nas ruas do centro. Na rua Boa Vista, local da antiga sede do jornal Estado de São Paulo, da sacada do prédio, a população parou para ouvir o diretor daquele periódico, Júlio de Mesquita Filho. Continuando a marcha, dobrando a rua Líbido Badaró, o povo, em outra parada, numa das sacadas do automóvel Clube, saudou o velho general, Isidoro Dias Lopes, que em breve assumiria a Revolução de 1932. Nova andança, agora em direção à Praça Antônio Prado. Mais alguns discursos, fechando o comício com as palavras de Antônio Pereira Lima, que em nome da comissão organizadora, agradeceu o comparecimento de cada um. No Largo São Francisco, o cortejo se dissolveu em frente da sede da Liga Paulista Proconstituinte. Outras manifestações mais viriam até a inclusão do movimento constitucionalista em 9 de julho de 1932. Excluindo alguns fatos isolados, após a manifestação, o evento se deu em perfeita ordem, considerado o maior comício da história de São Paulo. Aí então, foi o primeiro grande ato cívico, pedindo a reconstitucionalização do país. Afinal, quando São Paulo vai às ruas, o Brasil muda. Preservar o que insistem em esquecer. tudo bem, se eleviam Obrigado.